Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Valeu! Lula, salve Lula! Vem no Flow. Não, sabe quem que vai vir aí no Flow? Pode falar, será? Segunda-feira tá marcadão, né? Radad. Oi? Oi? Sério? Sério é um? Essa eu não sabia. Radad tá marcado, cara. Salve, salve Radad. E segunda-feira é o Eduardo Bolsonaro. Que engraçado, no mesmo... Olha só! Ah não, o Flow é de direito. Não, no mesmo dia não. Ah não? Radad é dia 23, né? Ah é? Tá, e segunda-feira é o Eduardo? É. Eduardo Bolsonaro. Então segunda-feira tem o Eduardo Bolsonaro e na outra segunda é o Radad? Isso. Caralho. Brabo. É isso. Vai ser muito foda. Muito foda. O problema... Ó, já vou dar uma cal aqui, hein? Vou dar uma cal aqui, hein? Porra, se a gente vai tentar ter um papo de ser humano pra ser humano, tá ligado? Sim, eu vou ficar militando, mano. É, não tem esse papo de militar, é um papo de ser humano. Nem pro Radad, nem pro Eduardo. É. É. Eu não sou fã de político, então a gente vai deixar isso claro, qualquer momento, todo momento, inclusive. Sim. Não quer dizer que eu não vou perguntar, e aí, qual é o rolê? É. Se um dos seus irmãos aí parece ser um pilantra. Mas isso não quer dizer que ele vai responder. Sim, mas eu vou perguntar, mas ele não vai ser... Cara, nunca vai ser no tom de... Não. Eu preciso foder ninguém. Eu não preciso foder ninguém. A única coisa que eu preciso aqui... Eu quero entender, porque eu sou um ser humano. É, eu quero ter uma boa conversa. Eu estou tendo uma oportunidade única, na minha visão, com dois figuras muito importantes do cenário político brasileiro. Eu e o Igor, a gente tem nossas curiosidades, a gente quer saber. Sim. A gente tem nossas perguntas de cidadão comum que está aqui me fudendo. E eu acho que isso é muito mais valioso do que eu ficar tentando ser o paladino da justiça em cima de qualquer um dos dois. Por mais que eu não concorde que nenhum dos dois. Tá ligado? Essa é a beleza, né? A beleza é estar em cima do muro. Eu vou ser um isentão. Sou, mané. Graças a Deus, porra. Deus me deu um cérebro pra eu usar e eu não vou usar, porra. O nome desse muro é perspectiva? Caralho. Como é que é o nome do muro? Perspectiva. Estou em cima da perspectiva, cara. Quero ver todas as perspectivas possíveis. É isso. É. Estou em cima do muro mesmo e vou ficar ali. Se Deus quiser, esse muro vai subir tão alto que eu vou ver tanta perspectiva que eu vou ter noção de tudo.